Música Daí galera, Shaft novamente na área 1 vs 1 contra o player 1.850+. Joga de Coreia, ele vai de Celtas pela plataforma da Steam. Vamos ver se de repente a gente tenta a técnica de torres pra cima dele. Ele tá com civilização de infantaria. O bicho vai pegar, pessoal. Tentado fazer uma estratégia parecida com o do T2, com torres de 6 a 8, 6 a 7 personagens views avançados. E torres que começam de longo alcance. É uma técnica forte de torres em Arábia. Vamos aqui fazer todo o avanço. Só que pra isso eu tenho que ter todo o script certinho. Localizar todos os... Tudo que a gente precisa, pessoal. Não tem um boar. Já vamos mandar caçar aquele cidadão lá. Na Build the Order tem o segundo boar, não? Vamos catar ele lá já. Vamos abrindo aqui o mapa. Vamos conferir pra baixo. Localizar o meu segundo boar. É difícil jogar contra as Celtas. É muito difícil. Uma das melhores civis do game. Tem pedra aqui pra baixo. Duas pedras ali. Vou colocar mais um view. O próximo vai caçar o... Faltam quatro ovelhas. Isso não é nada bom pra mim. Já começamos a ter problemas sérios no começo do game. Olha. Vamos em frente. As ovelhas fugiram ali do meu... Do minha base, pessoal. Impressionante. Eu nem vou parar essas ovelhas. Faltam quatro ovelhas. Isso praticamente vai matar meu jogo. Estratégia necessária pra fazer torres. Precisa das ovelhas. Ali, ó. Pelo menos estão tudo juntas ali. Era a única explicação mesmo. Vou catar a base do meu adversário agora. Vamos pra frente. com certeza ele vem a técnica de Drush. Vamos catar a base do cidadão aí agora. Eita, belezinha. Olha que azar. Não tinha mandado meu scout fazer o retorno. Mas eu vou na cega mesmo. Não quero nem saber. Tenho medo, não. Que azar, viu? Fuzilar aquela carne ali, pessoal. Ouvir tem que retornar lá do fundo. Mas vai zoado isso aí. Ele também deve estar muito alegre com isso aí. Todo mundo se ajudando aqui mutuamente. Vamos retornar um view ali machucado. Alunçar um view em estado de saúde melhor. Nas cegas mesmo, sem... Qualquer tipo de controle de cuidado. Que é a vontade. Ah, o cara quer vir, vamos lá. Opa, quebra-pau mesmo. Fique à vontade, que eu vou fazer militia também. Ele que se divirta. Vou já cercar uma das pedras dele aqui Sem converse Sem medo de ser feliz Vamos juntar os militias aqui, pessoal E acertei, viu? Acertei o local da torre Vou fazer uma casa lá E aí Quebrar ali as paradas dele. Vou ter que avançar mais. Vou ter que avançar. Vamos lá pessoal, continuar que eu avanço. Vamos lá pessoal. Vou soltar ali pessoal todo o ataque lá. Dá prejuízo agora na questão estrutural para ele ali. Eu preciso me proteger viu. Deve fazer arqueiro, já deve estar com o arqueiro lá brincando. Tem que proteger lá minha retaguarda. Olha lá os skirmes dele. Tá parecendo que eu nasci ontem. Paralysar ali as fazendas dele naquele setor superior. Aí que ele tá, ele tá de celtas. Celtas é uma civilização top, mesmo na defesa. Ah, esse cara é meio pop, né? Vai ficar ali meio... Me alugando com um skirmizinho. Tá por fora. Se fosse arqueiro, mas é skirmizinho. Eu vou fazer aqui pessoal. Mais uma torre. Um cara muito confiante. Um cara muito confiante. Ele tinha que cair justamente com a civilização dos celtas, né? Civilização boa pra jogar na defesa. Por que eu tenho morro? Acho que ele perca tudo ali que ele quer. Se divirta. Preciso. Banco. Preciso. Recordem, pessoal. Bobeira. Vamos pegar gold lá fora. Tem que fazer mercado, pessoal, nisso aqui. Vamos fazer lá a coleta de pedra. Vamos vender pedra para pegar recurso mesmo. Dá um jeito manualmente mesmo. Olha lá que belezinha que encontrei. Vou acabar com a fastinha dele na minha defesa. Estou confiante em ele. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Estou fazendo aquela torre superior, pessoal. Estou fazendo aquela torre superior. Cara, é tudo nada mesmo. Estou fazendo aquela torre superior. 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 Acaba ali com a defesa. Mais um! E você vai pra série. Será que é smurf? Olha os pontos do cara. O cara tá de celtas. É muito melhor. Não tem nem o que falar. Celtas e Coreia não tem nem comparação. É praticamente incomparável você pegar uma civilização com a outra. Vamos lá fazer um scout aí. Pra explorar o mapa. Olha lá. Eu vou virar caça e isso aqui vai subir. Vamos lá. 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 Se você pergunta o que é isso, é só um treinamento de defesa mesmo, porque é mais nada. Eu acho que é um treinamento de defesa mesmo, mas não é um treinamento de defesa mesmo. Olha a quantidade de coisa do maluco lá. Parece piada isso aqui. Eu vou largar um segundo castelo. Então... Vamos ali, pessoal, soltar. Ele está investindo em economia de... Ele vai ter que ir para o Imperial, esse jogo. Estou fazendo também ali o up de... O cara que se divirta, né? Porque o cara está bem confiante mesmo. O cara está recuando, né? Acho que dá para jogar com o Smurf aí. O cara pode converter o que ele quiser aí, ó. Quebrar tudo. O cara está recuando. O cara está recuando. Tem um gongonel aqui também. Tá todo mundo zoando, eu também tô zoando, vou apanhando, treinando. Ele não me mata, ele só me mata na Imperial. Tchau. Ele já deve estar subindo pra Imperial, ele tranquilamente. Tranquilamente. E aí? E aí? E aí? E aí? E como eu imaginei, ele vai ter que soltar aqui Se ele vai com o trebuchet Ele se deu bem na civilização Coreia perante Celtas, ainda mais se ele pegou Meu jogo lá no começo, já era Mas olha o treino Eu vou conseguir pegar Imperial Se tivesse Godus, o cara ia apanhar, viu? Olha que ele vai tomar flash, hein? Eu vou aumentar ali a defesa das flechas E vou spamar um monte de pick E aí 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 As flechas agora viraram um keep E aí Esse cara não joga tudo isso não O cara simplesmente pegou Caiu de Celtas Aí facilitou muito a vida dele Até na economia, vocês podem ver Ele não foi lá Aquela E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí